Em nossa reportagem especial, o Alex, capitão do Brasília, topou o nosso desafio, ser repórter por um dia. Quer comemorar a data de hoje, o dia do repórter. E quando o Gabriel Ramos fez a proposta, gente, ele nem te subiu. Olha só. Um, dois, são nós. É nós. O sonho do Alex era ser repórter. Só pode. Go, let's go, man! Let's go! Deu moral para o amigo Nezinho. Amador que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Londres. E deu até notícia em primeira mão. Alex apresentou o novo reforço do Brasília. O nosso amigo... O nosso amigo Paulo. Mas na hora de entrevistar o Cipriano, Cipriano, quen, 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 esqueceu a pergunta, pode? Tá tudo em conta da cabeça. Que pergunta foi essa para o Bruninho, meu Deus? Bruno, eu sou um dos caras mais bonitos da equipe. E aí, como é que é esse... Como é que você se sente aí assediado pela torcida feminina que vem aqui no ginásio da série? Melhor foi a resposta. É bom, né? Mas nesse time aqui não é muito difícil ser muso não também, né? Porque tá feia a coisa aqui. Se eu fosse puel, eu ia pegar. Se eu fosse puel, eu ia pegar. Para! Será que dá para mudar de assunto, Alex? Por favor, pergunta séria para o Rossi. Rossi, é... Centro da Cidade, junto com o Arthur, representante aqui do... Do nosso basquete, aqui em Brasília. Como você se sente ajudando o time a ser bicampeão do NBB, trazer nesse orgulho para a Cidade Brasília? Peraí, congela demais. Olha a cara de orgulho do Alex. Tipo, nossa, mandei bem na pergunta. Pessoal, nossa, a situação é imensa. Principalmente por ser entrevistado com você. Tá bom, Rossi. E quem diria, nosso repórter é acostumado a partir para cima dos adversários, dar enterradas, comandar o time, e com medo de entrevistar o chefe, Zé Vidal. Não, Zé Vidal. Mas o pivô Ronald sofreu, coitado. Repórterzinho inconveniente. Como é que você se acha aí, basicamente aí, sua latinha? Como é que é? Eu tinha o penteado aqui, ó, Neymar. Acho que melhorou um pouquinho. Bota a ordem na casa aí, Guilherme. Olha, olha. Fala pra ele que enquanto você tá treinando, ele tá brincando aqui, de ser repórter. Que história é essa? Eu tô entendendo, né? Porra, não. Cadê? Cadê a serenagem? Você ainda não tá entendendo. Eu tô fazendo uma função. Chega, né? Termina logo isso aí, Alex. Pra você, acabou o dia do repórter. Vou ficando aqui, Alex, ala do seu UB, para o Globo Esporte, o dia do repórter. Abraço! Muito bom. Obrigada, Alex. Obrigada a toda a turma.